Eu tô com o Mega Plano e se der certo, vai mudar muita coisa na PokéSquad. Mas antes de eu mostrar pra vocês, temos aqui uma raid de 5 estrelas que eu não vou deixar de passar, obviamente. Tipo, planta. Eu tenho um Pokémon tipo Fogo Bom aqui pra gente tá usando. Temos o nosso Charizard, mas cadê o nosso Charizard treinado? Aqui, ó. Ó o homem aqui. E é ele mesmo que eu vou tá usando. Nunca, nunca deixe passar uma raid de 5 estrelas. Caraca, que Pokémon mais bonito. Vamos dar um ataque. Dá na Max nele aqui. Giganta Max, na verdade. Porque o nosso querido Charizard, ele tem a forma de Giganta Max, que é linda. É a forma mais linda de Giganta Max que eu já vi até hoje. Se bem que tem a do Chifu também. Só que isso não é parte do nosso plano. Já eu vou explicar pra vocês o que a gente vai aprontar hoje. E aproveita e clica no primeiro link da descrição, porque as camisas do canal estão com 60% de desconto. Tem a do Emoji, a do Creeper, a do Videogame, a do Sorriso e muitas coisas. Então corre agora, antes que a promoção acabe. Só dura até dia 27 de novembro, hein? Corre! Vamos primeiro derrotar esse Pokémon aqui de 5 estrelas, porque a gente aproveita e junta com os itens. É uma ótima ideia, pra falar a verdade. Vamos acertar o ataque nele aqui do Giganta Max. O único problema é que ela tem muita proteção, muito escudo. Isso pode atrapalhar a gente a derrotar ela. Mas eu acho que dá ainda. Ih, tá electrocutada. E mesmo assim se curou. Vamos dar um G, ataque nela. Tomara que pegue efetivo. Pegou, mas... Ela tem escudo ainda. Caraca, a gente lucrou muito item, cara. Gold Bora Cap, Silver Bora Cap. E eu vou tentar capturar esse Pokémon, porque ela é bem bonita. Dá pra gente usar no nosso time. Se eu capturar... É, não foi dessa vez. Mas eu lucrei muito item, cara. Dá até pra guardar os itens que a gente lucrou aqui dentro. Pra caso eu precise, já esteja armazenado. E hoje eu quero criar uma discussão fake no nosso time. Pra quem não sabe, a gente vai ter uma batalha final envolvendo todo mundo da série. E sim, vai ser separada entre times e cada pessoa vai batalhar entre si. Vai ser explicado melhor mais pra frente. Mas eu quero fingir que tem alguma treta no nosso time. Tá meio confuso. Mas eu vou explicar já, calma aí. Meu parceiro, o que que tu acha da gente criar uma discórdia falsa entre a gente? Uma discórdia falsa? Tipo uma tretinha fake, no caso você tá falando. Exato. É porque tem duas pessoas no servidor que tá sempre espionando a gente. Inclusive, eles espionaram a gente naquele dia que a gente tava batalhando. O Frizz e o Yuri. É sério que eles espionaram a gente? Tô te falando, me contaram e colocaram o Zeck. Do nosso lado a gente não viu. Ele passou invisível. Oxi! Aham. Mano, como assim? Mas bora, eu aceito totalmente. Como que vai funcionar isso? É porque, tipo assim, provavelmente já já eles vão entrar no Discord que a gente tá gravando aqui e vão tentar entrar no nosso carro quietinho. E é isso que a gente quer. A gente quer que eles entrem e espionem a gente. Ah! É, pode ser então. Eu aceito. Só que daí pra isso a gente tem que bolar alguma estratégia, né? Pra poder, sei lá, sei lá o que a gente pode fazer. Eu posso roubar um Pokémon teu então, no caso. Exato. Tipo assim, você pode roubar o meu Pokémon. E aí eu vou fingir que eu tô muito bravo. Nossa, eu quero ir atrás do Droidek. Eu não sei porque ele fez isso. E tem desafio pra recuperar o meu Pokémon. E roubo dois, teu. Dois? É, pode ser, pode ser. De boa. Porque tipo, eles vão ficar tipo assim, mas ai, mas ai, porque eles tão brigando? Não sei o mesmo time. Sim, sim. Então isso aí, mano, vai ser muito inteligente em nossa, mano. Porque eles vão achar simplesmente que a gente vai tá brigando entre si, tá ligado? Então... É. E aí, o melhor de tudo, a parte final. Assim você pode entrar no time deles e fingir que é um infiltrado, tá ligado? Ah, mas pera, isso aí pode acontecer só comigo ou com você também? Com você, com os dois, com os dois. Porque a gente meio que brigou. Ah, é uma boa ideia. Só que faz mais sentido você abandonar porque... É, tá ligado? Verdade, sim. Você pega a visão, pega a visão. Mas e aí, o que você acha que a gente faz isso daí? Cara, eu apoio, eu apoio. Você quer começar agora? Ai, 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 ai. Entra no Discord, entra no Discord, entra no Discord. Finge, vamos começar a fingir a partir de agora, tá? Eu vou sair da cara e vou entrar de novo aqui. Fechou? Tá bom, vai, vai, vai. O Freezy e o Yuri já estão aqui no Discord. Provavelmente eles vão querer espionar a gente já já. E agora vai começar o nosso teatro. Eu vou fingir que eu vou roubar o Pokémon do Droid e vou chegar bravão com ele. Aí, Droid, eles entraram no Discord. Vamos começar a toar então? Fechou, vamos, vamos, vamos. Eu começo, calma, calma. Eu vou afastar aqui e aí eu vou fingir que eu tô vendo o meu Pokémon aqui. Fechou. Ah, então eu te encontrei, Alexei. Eu quero fazer uma batalha com você. Oxi, com uma batalha. A gente é do mesmo time, cara. Por que tu quer batalhar comigo? Quero batalhar com você porque tem um Pokémon aí no seu time que tá me interessando muito. Ué, tu quer roubar o Pokémon do meu time? Sim. Mas a gente é parceiro, por que tu quer isso? Porque eu quero, eu quero esse Pokémon. Ah, então tu é um traidor então, né? É isso aí. Sim, exatamente. Eu não vou recuar não. Vou pegar com meus Pokémons e eu aceito essa batalha tua aí. Eu aceito, eu quero brigar contigo. Aceita? Então fechou. Aí, Droid, eles saíram da calma. Agora eu vou pegar que os piores Pokémon que eu tiver, pega os mais fortes que você tem aí. Demorou pra ganhar dinheiro na batalha. Beleza, beleza, pode ser, pode ser. Porque aí tu vai roubar, eu vou deixar o I Vital aqui porque aí tu rouba ele. Pra eles acharem que é verdade. Pode ser, pode ser. Deixa eu selecionar aqui. O pior que eu não sei o Pokémon fracos que eu tenho, tá? Eu vou pegar os que eu acho mais ruins aqui, pode ser? Pode ser, pode ser também. Eu tô olhando aqui quais que eu tenho mais fortes, mas pelo visto só alguns mesmo. Aí, aí, selecionei os Me Cocô aqui. Pronto. E o lendário que é o que você vai pegar, lembra? Você tem que pegar o lendário de mim. Beleza, beleza, beleza. Vamos esperar eles entrarem agora na calma aqui. Vamos esperar, vamos esperar. Alexei, Alexei, eles estão entrando aqui na calma. Vai, 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 vai. Aí, Eduardo, toma aqui então. Eu já tô preparado pra batalha. Ó, vai. Só entrar aí na batalha. Não vou perder não, hein? Não vai perder? Não vou perder. Você já vai, mano. Você já perdeu, olha só. Só com um hit aqui. Esqueci de curar meus Pokémon. Esqueci de curar, esqueci de curar. Pronto. Aí não dá, aí não dá. Aí o cara... Ah, mano. Não, vai. Vou acabar com esse Pokémon teu aí, velho. Vou acabar com ele. Vai, né? Olha lá, só um hit. Perdi meu Pokémon. Tudo bem. Já foi um. Agora eu vou ganhar desse daí, hein? Não vou... Ah, não. Perdi o segundo Pokémon. Ai, ai, tá muito fácil. Olha isso. Ah, não. Ué, tu vai ganhar de mim só com Pokémon, cara. Como assim? Calma aí. Esse aqui precisa desse ataque aqui, ó. Não. Por que tu quer roubar um Pokémon meu, velho? Ah, porque eu tenho um Pokémon seu aí que tá me interessando muito, né? Ih, falou. Oxi. Falou, falou. Que isso? Falou. Falou. Bota mais tarde. Não, tá de sacanagem. Não vou perder. Eu não vou perder. Eu não quero perder um Pokémon. E é bom que eu roubo um Pokémon teu. Toma, então. Oxi. Toma. Que isso? Já que você é um traidor, tu vai perder feio. Não, não vou, não. Vou recuperar minha vida agora, mano. Tá achando o quê? Ah, o cara cura a vida. Mas e se você não dá pra acertar? Então tá tranquilo, tá tranquilo. Você vai perder isso aí. É, não tô, né? Não tô conseguindo te acertar. Olha lá, sua vida descendo também. Não, não. Tá descendo. Não tá descendo. Ah, eu tô envenenado. Exato. E agora, tchau, tchau. Ah, aprendi meu Pokémon. Olha só. Não vai ficar assim. Eu vou acabar com essa outra. Mais um que já vai aí, ó. Não, que isso? Você tá muito forte, cara. Aí, toma cuidado aí, fi. Não, mano. Eu vou perder, véi. Por quê? Não. Cara, você tem recuperação de vida em todos os Pokémons, véi. Que isso? Ah, perdi. Nossa, achei que eu tinha ganhado a batalha. Ganhou nada. Mas essa aqui eu vou ganhar. Ai, não. Aí você me lascou. Essa aqui você vai perder feio. Não vou nada, fi. Mas sim, você vai perder muito feio. Ixi, eu tô errando o ataque. Isso. Deve ser aprender a ligar de ser bobo. Não. Cara, eu não... Ai. Falou. Não. Falou. Não é possível, cara. Ih, se cocô aí, vai perder na hora. Não, não. Não ousa dar só um hit. Vai perder. Ah, não tô conseguindo acertar. Ih, uhul. Tudo bem, mas você tá ganhando nada. Opa, toma. É, mas agora você tá pegando fogo. Não, mas vou ganhar. De qualquer jeito, vou ganhar, vou ganhar. Vai sim. Ninguém morou sem ser um traidor. Ninguém morou sem ser um traidor. Olha lá. Perdeu. Relaxa, mas agora tem... Tem mais um? Eu tenho um segredo grande aqui. Ai, não. Agora lasquei. É, agora eu já fui de F. Já era. Já era pros Pokémon feiosos teu aí. Mano, você tem que ganhar de minha batalha, velho. O que eu posso fazer pra você ganhar? Você tem quantos Pokémon ainda? Eu tenho três Pokémons aqui. Tem três, tá? Eu vou tentar não derrotar esse... Porque eles tão invisível olhando, tá? Eu acabei de ver. Eles tão invisível. Tão invisível? Meu Deus do céu, mano. Cara, eu vou tentar dar um ataque tóxico pra não acabar com ele. Aí, boa, boa, boa. Aí foi. Calma, mais um ataque. Você precisa acertar um Sucker Punch. Vamos ver se vai adicionar. Aí, eles vão entrar. Vai, continua, continua, continua. O teatro. Vai. Eu vou, ó. Acabou. Ah, mano. Perdi, velho. Agora, pode me passar o Pokémon. Qual que tu vai querer? O lendário, Alex. O lendário. Tá, tudo bem, então. Vem cá. O cara roubando meu Pokémon, velho. Por quê, cara? Nós é do mesmo time, velho. Fazer o quê, né? Agora, pode passar pra cá esse Pokémon aí. Que eu quero... Ó, vou até te entregar o meu Absol, cara. Que é um Pokémon bem fortezinho que eu tenho. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Eu vou voltar pra recuperar esse Pokémon. Eu vou voltar, fica tranquilo. Uhum. Quero só ver. Eu vou voltar. Drone, eu acho que tá funcionando essa historinha aí. Eu também acho, cara. Isso aí vai ser muito bom. Ó, pra finalizar com chave de ouro. Agora, eu vou fingir que eu tô bravo. Vou voltar pra te derrotar e recuperar o Pokémon, beleza? Fechou, fechou, fechou. E, manos, eu acho que isso que a gente tá fazendo... A gente tá criando uma história muito falsa. Pra tentar enganar o time inimigo. Porque eles estão com esse negócio aí de querer ficar espionando a gente. Então, a gente vai dar uma história pronta pra eles. Pra eles acharem que eu e o Drone realmente brigaram. E agora, pra finalizar a história com chave de ouro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o time completo. Um time muito forte. Pra conseguir acabar com o Drone de verdade. Porque, né? Tem que mostrar aqui que é verdade, a história. E não vai ficar como se fosse mentira. Porque eles têm que acreditar. Porque se eles não acreditam, fica meio ruim pra gente. Então, eu vou pegar aqui o nosso Pokémon Osbon. Vou pegar aqui o Slash. Essa Haterain também. Posso pegar o outro, tipo, dragão. Não, eu posso pegar o diferente. Eu tento é um Raichu, mas eu não posso usar. Em batalha oficial, querendo ou não. Cara, eu posso pegar um Raichu de Alola. E deixa eu testar um Pokémon novo. Talvez um Charizard. Sim, Charizard. Não, eu vou testar o Sizer, na verdade. O Sizer mal de opção. Beleza. Agora, eu tenho que voltar lá com o Drone. E fingir que eu tô muito bravo em tentar recuperar o Pokémon dele. Só que agora, eu vou recuperar dois Pokémons. Porque assim, o Drone vai mostrar pro pessoal que ele tá brigado comigo. E vai se infiltrar no time inimigo. Porque a batalha final tá começando a se aproximar. E eu quero ficar um passo à frente deles. Junto com o meu time. Pra gente ganhar. Só que acabou de aparecer um Zassian. Aqui do meu lado. E, obviamente, eu vou capturar esse Zassian. Eu não vou deixar ele aqui mostrando. É um Zassian. Não sou bom de deixar ele aqui parado. Olha lá. Só que eu vou capturar ele. Ah, se bem que nem vale a pena capturar a canata de boa. Porque eu não posso usar ele no meu time. Então, a gente vai deixar o nosso Zassian aqui mesmo. Guardado pra usar só em batalha. Capturamos! Vez, Zassian. Eu poderia muito bem usar ele na batalha com o Drone. Mas eu não posso usar lendários. Que eu não escolhi em batalhas oficiais. Lembrando, a regra é clara. Cada treinador tem direito a um Pokémon lendário em batalhas oficiais. Eu posso capturar qualquer Pokémon que eu quiser. Mas usar em batalhas oficiais. Eu só posso o Evil, que foi o que eu escolhi. E o que é aquilo? Tem um helicóptero aqui na frente. Com um militar aqui do lado. Mestre de Guerra Veterano. O tempo é curto. Você precisa se preparar para a grande guerra. Ser o melhor treinador Pokémon pode não ser suficiente. Ter um grupo forte é a melhor escolha. Já falei demais. Não encoste em meu helicóptero. Então, realmente, a batalha final vai começar já. Tá muito próxima. O que será que tem nesse helicóptero? É, não tem nada pelo visto. É só o helicóptero mesmo que pousou. Então, agora, mais do que nunca, a gente tem que conseguir colocar o Drone. Pra se infiltrar no time inimigo. E criar os melhores Pokémons pra batalha final. Aí, Drone. Eu já dei até uma olhada aqui. Eles estão na caixa de Discord. Mas eles não estão aqui perto. Pode ficar tranquilo. Dá pra gente conversar tranquilo agora. Ao menos mal, mano. E aí, o que você vai fazer? O que você tem pra gente fazer agora? Agora, eu tenho que esperar eles chegarem perto. Pra eles verem eu desafiando você. Tipo, pra recuperar o Pokémon, entendeu? Interessante. É, verdade. Vamos dar uma esperadinha aí. Pra ver se eles vão aparecer aqui agora. Eu não sei se tu viu lá no spawn. Mas a batalha final vai começar já já. A gente tem que estar preparado. Então, eu vi ali que tem um helicóptero, né? Ali já mostrando. Meu Deus, vai ser uma loucura, velho. Então, você tem que se infiltrar no time inimigo o mais rápido possível. Tomara que a nossa estratégia funcione. Verdade. Interessante, eu acabei de ver uma partícula aqui na grama. Mano, eu acho que eles já estão aqui. Vamos, 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 vamos. Deixa eu olhar nas coisas. É, eles estão ali. Vai, 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 vai. Começa, começa, começa. Vem pra fora, vem pra fora. É eu que tenho que chegar, é eu que tenho que chegar. Ah, é verdade. Calma aí, já eu volto. Finge que tá aí só buscando, catando musquete. Tá, 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 tá. Vai, vai. Vamos lá. Então, ali na frente tá o nosso parceiro Droidek. Eu vou desafiar ele para recuperar o Pokémon que ele roubou. Aí, Droid. Chegou tua hora. O que você tá fazendo aqui? Eu desafio você para uma batalha valendo dois Pokémons. Dois Pokémons? Sim, dois Pokémons. Ai, ai, ai. Até agora você tava reclamando de aliança e tal. Eu não quero saber. Você roubou meu Pokémon, agora eu quero recuperar ele. Ah, então fechou, então fechou. Vem aqui. Vem aqui, pode vir por aí. Tá valendo, tá valendo. Vamos lá, hein. Vai. Entre a batalha e vai começar com esse negócio feio aí. Beleza. Vou, com certeza. Pode começar com quem você quiser. Não vai ter chance nenhuma contra meus Pokémons agora. Não é? Então toma esse ataque aqui. Oxi. Deixa eu queimando, mas tudo bem. Acontece. Isso aí eu já esperava por isso. Então toma esse aqui. Oxi, teu Pokémon ele tá recuperando vida? É... Quase isso. Que isso? Ah, o imprevisto aconteceu aqui. Não era pra ter acontecido isso, tudo bem. Aí, sem vontade. Agora eu posso curar minha vida. E aí, a gente vai voltar. Bora, Toca Sapex. Acabar com esse Kingdra aí. Acabar com esse Kingdra, acabou o jogo dele. Não, não. Acabou com o meu jogo, não. Toma. Tamanho, Toca Sapex. Que isso? Que isso, cara? Tamanho do bichão. Toma. Mano, o teu Pokémon ele é muito tanque, velho. Ele não erra. Mano, eu tô errando o ataque também, né? Não, ele é um Pokémon tanque. É literalmente o que ele é. Meu Deus, cara. E é por isso que você vai perder feio pra ele. Tu não tem nem chance aqui agora. Ah, eu vou te congelar então agora. Toma. Não vai, você não vai. Eu não vou nem trocar de Pokémon, eu vou continuar com esse. Ah, não tá de sacanagem. Até ganhar esse Pokémon feio aí. Ai, não, não, não vai, Kingdra. Vai perder teu Pokémon mais forte, que eu sei que é ele. Não, pelo amor de Deus. Vai perder, vai perder, vai perder. Toma. Ih, esse MT aí já vai só com o ataque de água, pra ele ser puro. Toma. Ai, que isso. Ah, e agora chegou aqui o teu ponto fraco, né? Você tem certeza que ganha um ponto fraco? Vamos ver se é um ponto fraco mesmo. Se pegar o ataque nela, já era, hein? Não vai pegar. Ai, pegou. Já era. Pegou. Agora posso só ficar me curando aqui, ó. E ficar tranquilinho enquanto você toma dano pro meu veneno. Tô tranquilão aqui, ó. Só me curando. Não, 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 não. Sua vó, enquanto você tá sendo destroçado pelo meu veneno. Tá de sacanagem, Alexei. Não é possível isso, velho. Falou, falou, falou. Vai embora. Vou levar todo só com esse Pokémon aqui. Só pra você aprender a roubar o Pokémon dos outros. Mano, cara, o do fraqueza é o quê com esse Pokémon, velho? Sei. Ah, não, não vai, não vai. Falou, falou, falou. Já foi três, hein? Ai, ai, ai. Agora aparecia aqui, ó. O meu Duraludon. Isso aí é Shine, né? Com certeza. Vamos ver se esse ataque pega nele. Se pegar, é perfeito. E atacar? Não, lógico, não. Pega, 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 pega. Meu Pokémon é forte, cara. Você não vai conseguir atingir esse Duraludon. Você vai perder ele. Você vai perder ele facinho. Ele fica assim, tá vendo? Mas já você vai perder ele. Ele nem me abaixo. Ih, me deixou pegando fogo agora. Eu taquei um ataque de água nele e ele tá pegando fogo. Faz muito sentido. Foi a mesma coisa que aconteceu com o meu Kinder naquela hora ali. É, muito sentido. Mas tudo bem, acontece. Calma, calma. Não. Vai perder, já foi. Próximo, próximo. Ai, ai, ai. Agora acabou pra você. Simplesmente. Esse necrosmo aí. Acabou. Relaxa. Relaxa. Pegou o ataque que eu queria. Não pegou nos outros, mas eles pegou. Esse aí, eu não vou nem fazer esforço. Ele vai morrer só pelo veneno. Vou ficar aqui só me curando, tranquilinho, tranquilinho. Sem pressa com a vida. Mas tá de sacanagem, cara. Olha esse Pokémon que você tá, mano. É um avistudo, mano. Falou, falou, falou. Ninguém mudou você querer roubar o Pokémon. Tchau. Ah, não, 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 não. Vai embora. Isso não vale. Não, não, olha que você. Olha que você. Falou. Que isso, cara. Só com um Pokémon você tá destruindo o meu time todo, velho. Tchau, próximo. Ah, então você tem um ataque escondido aí. Ah, não vai funcionar muito bem, não. Fica tranquilo. Vai sim. Não vai, não vai, não vai. Relaxa. Tô tomando esse ataque aqui secreto, ó. Vou acabar com ele agora, porque ele foi envenenado e já era. Tem mais um? Tem mais um? Tem, né? O seu querido... Você tá usando o meu Pokémon contra eu mesmo. Rapaz, você tá ferrado. Ai, ai. Toma aqui, ó. O teu Tóxico. Oxi, errou o ataque. Que isso? Ele é meu Pokémon, então eu sei as fraquezas dele. Fica tranquilo. Ai, não, tá de sacanagem. Fica tranquilo, que eu não vou nem trocar de Pokémon. Esse Pokémon é tão bom contra ele, mas eu nem vou trocar. Eu vou continuar com ele. Ai, não. Acertou o Tóxico em mim, mano. Já era. Relaxa, você levou só um, parceria. Fica tranquilo. Verdade, falta agora só cinco. Calma, calma. Não tem pressa, não. Calma. Não tem pressa, não. Fica tranquilo. Ai, ai. Que facinho. Relaxa, cara. Você tem só um Pokémon que tá falando que tá fácil? Toma. Toma. Oxi. Toma. Lagarde, você bobo. Ah, não. Agora eu quero que tu me dê esse Kingdra e o meu Ivelton. Valendo dois. Oxi, o Kingdra? Eu quero o Kingdra. Eu quero o Kingdra. Deixa eu ver o que você tem de interessante aí. Deixa eu ver o que você tá usando. Ó, tem um Entei, né? Aqui, ó, se quiser. Tem também o Duraludon. Olha só que bacana. Pode ser esse Duraludon aqui. Pode ser ele. Pode ser ele. Duraludon? Ele e quem? Duraludon. Ele e o meu, né? Óbvio. Ah, tá. Fechou então. Pera aí. Vamos lá trocar. Vamos lá trocar o respawn. Eu achei que ficou convincente, hein? Eu também acho que valeu. Eu acho que ficou muito convincente. Mas eu preciso me dar dois Pokémons, não. Me dá só mão de volta, tá? Era só pra eles escutarem. Fechou. Vamos lá voando o respawn rapidinho. Aí vamos fazer a troca rápida. Aproveitar que eles não tão nem seguindo a gente. Porque eles tão esperando toda hora. Verdade, verdade. Aqui, ó. Tá aqui. Pera aí, deixa eu pegar só dois Pokémons aleatórios. Eu tô com os meus mesmo aqui. Fechou, fechou. Tá dois Charizard de presente aí. Eita, que isso? Pronto. Ai, fechou, fechou. Eu não preciso dar outro não, tá? Era só pra fingir mesmo. Relaxa. Ah, então fechou, fechou. Mas será que eles caíram nessa pegadinha aí? Eu espero que sim. E agora, se é a hora perfeita pra você ir atrás deles e tentar entrar no time deles, tá? Pra espionar. Tenta fazer isso. Tenta devagarzinho. Fala que você brigou comigo. Eles sabem que é verdade. Porque eles estavam espionando a gente. Então tenta espionar, entrar no time deles e trazer informação pra gente ganhar deles. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu espero que isso funcione. Porque eu quero tentar conseguir as informações todas do time inimigo. E com o Drone lá dentro, vai ser ótimo pra conseguir as informações deles. Agora, eu só preciso ir atrás dos pokémons perfeitos pra acabar com todos eles. Porque a batalha está chegando.